A Zabumba deu ritmo e a sanfona o tom da alegria no São João da Bahia. Tradição em toda parte nos largos e praças do Pelourinho, na decoração, na música e na dança. Muito forró pede serra e grandes nomes nacionais no palco de Última Geração montado no terreiro de Jesus. O cantor sertanejo Daniel foi uma das atrações. São João da Bahia me satisfaz, porque cada vez que eu tenho a oportunidade de poder cantar aqui, a gente vê essa mistura que a Bahia tem e essa sensibilidade que o povo baiano tem também, de assimilar vários ritmos, vários estilos musicais. A qualidade dos artistas atraiu mais turistas para o Arraiá do Pelô. Programação aprovada também pelos baianos. Um dos melhores São João do Nordeste é no Pelourinho. As atrações estão ótimas, o Daniel está tocando, um show maravilhoso. E logo depois vai ter mais churras com leite, que vai ser ótima a banda. No subúrbio de Salvador, mais de 30 mil pessoas se divertiram ao som das diversas bandas. que se apresentaram na Praça João Martins, em Paripe. O clima de paz fez a festa de famílias inteiras com total segurança. Muito bom, sem briga, muito policiamento. Andressa aproveitou a oportunidade para reforçar o orçamento doméstico. É a melhor festa que tem para curtir e para vender também. Vamos aproveitar. O governador Rui Costa também participou da festa, acompanhado da primeira-dama Aline Peixoto e da filha Marina. A família assistiu a apresentação da banda Aviões do Forró. Eu diria que é a maior festa do país, porque o carnaval acontece em algumas cidades brasileiras. E o forró é em todas as cidades do interior do Nordeste brasileiro. E aqui na Bahia, esse ano, apesar de um momento de dificuldade, nós temos que relatar uma festa grande em vários municípios. Em Irecê, em Porto Seguro, as cidades lotadas e amargosa. Enfim, é uma festa bonita. E esperamos produzir melhor e atrair mais gente ano que vem, de outros estados, para curtir o nosso São João. MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto